Oi, eu sou a Juliana, esse aqui é o Universe Fangirl e hoje eu vou falar sobre Infiltrado na Clã E o filme é dirigido pelo Spike Lee Adoro Spike Lee, ele é maravilhoso, tem filmes incríveis E ele é produzido pelo Jordan Peele, que é o diretor de Get Out, o Korra que também é um filme super recomendado, se você não assistiu vale muito a pena ver Esse filme é baseado num livro que foi escrito pelo Ron Stewart e conta a história dele E ele era um policial afro-americano e ele foi o primeiro detetive negro em Colorado Springs Ele resolve ser um policial e ele quer provar o potencial dele Então ele começa simplesmente buscando arquivos e todo mundo trata ele mal E ele fica bravo e ele fica enfurecido porque não era ele estar fazendo isso Ele estava fazendo algo importante, ele é um policial, ele devia estar ajudando, ele devia estar fazendo algo muito melhor Ele acaba passando por uma outra missão, ele acaba se tornando detetive E aí ele está lá de boas, ele abre um jornal e ele vê um anúncio da Ku Klux Klan Vale avisar que esse filme se passa nos anos 70 Então ele está lá e a Ku Klux Klan fez um anúncio no jornal, a rede local de Colorado Springs Para convocar pessoas a fazer parte E aí ele olha aquele anúncio, ele para, ele pensa, ele pega o telefone na mesa dele e liga E faz uma voz, faz um sotaque diferente do que ele fala normalmente Para tentar convencer as pessoas que ele deveria fazer parte, que ele quer fazer parte deste grupo Só que tem um pequeno problema, afinal de contas A Ku Klux Klan e os supremacistas brancos não gostam de muitas pessoas Eles não gostam de negras, eles não gostam da comunidade LGBT Eles não são assim, tem a galera que também não trata muito bem as mulheres Os judeus, ou seja, eles não gostam muito de muita gente E aí tem um pequeno problema, porque como é que ele vai numa reunião da Ku Klux Klan Sendo um homem negro? Então ele vai atrás de um outro policial, que é o Philip Zimmerman Que é interpretado pelo Adam Driver Então você conhece o Kylo Ren, Star Wars Ele está muito bem nesse papel também Que é um outro policial, judeu Que trabalhou com ele num outro caso, que fez ele se tornar detetive Então ele deu uma subidinha ali, o personagem do Ron Stallworth Então ele convence o Adam Driver Eles têm que tentar falar, meio que falar parecido Para que pareça que eles são a mesma pessoa no telefone presencialmente Então é isso O Ron fala com os membros da Ku Klux Klan Difícil No telefone E o personagem do Adam Driver, o Flip Ele vai pessoalmente fingindo ser o Ron E faz parte Então ele descobre se vai ter algum ataque Descobre se eles vão protestar Descobrem as coisas E eles querem acabar com essa... Pelo menos com essa parte, com essa sede E durante o filme todo você vai vendo as coisas que eles falam O discurso E você pensa Ah, não tem problema Isso aí é 1970 Só que aí você ouve as coisas que eles falam E me deu um aperto no coração Porque você vê as pessoas falando isso hoje É um discurso que se repete E você vê que ali é uma carta É... Para a situação É... Claro, primeiramente voltada nos Estados Unidos Com o presidente que está lá As coisas que ele fala Coisas que outros políticos falam Então tem um momento que ele... Eles têm um discurso que é muito parecido Com o discurso do Trump Para ele ter sido eleito E aí tem uns caras que falam Imagina A gente nunca vai eleger um cara assim Então assista o filme até o final Porque tem... Você achou que acabou o filme E aí tem uma cena Não chega a ser pós-créditos Mas ela tem uma cena Que aí você fala É... Não é só em 1970 Durante uma cena Os membros da KKK Estão assistindo um filme E talvez você não conheça esse filme Talvez eu tive que assistir esse filme Porque eu fiz cinema Então eu tive que assistir Esse filme O filme chama O Nascimento de Uma Nação Ele é de 1915 Foi dirigido pelo D.W. Griffith E esse filme ele é muito controverso Porque ele é um filme importante Para a história do cinema Porque... Por quê? Porque ele é um filme De quase três horas Ninguém estava fazendo um filme Tão longo naquela época Então ele é um filme de três horas É um filme que foi exibido Com dois intervalos nos cinemas Ele é um filme que Você consegue ver Griffith era um bom diretor Ele sabia contar uma história Ele sabia fazer o que hoje A gente está acostumado a ver Em filme, em série Que é a montagem paralela Eu tenho o meu personagem A Falando com o personagem B E eles estão fazendo uma ação E aí, ao mesmo tempo Eu tenho o personagem C e D Fazendo outra coisa A gente está acostumado a ver A gente já está ensinado Que existe montagem paralela Que as coisas acontecem E ele é um diretor bom Conta boas histórias Mas era uma pessoa Extremamente preconceituosa O filme Possui uma imagem muito ruim Muito estereotipada Das pessoas negras Você tem o que chamar do blackface Que são atores brancos Pintados para serem negros Ou seja O filme não é muito bom Então parar e analisar E ver Puta Em 1970 as pessoas estão apreciando isso E até hoje as pessoas falam desse filme Porque a Ku Klux Klan Está nesse filme Você vê no filme do Griffith As pessoas andando Com o capuzinho Com o capuz branco Triangular E atacando as pessoas E você assiste Então é isso É um filme dentro do filme Então você está lá Assistindo pessoas Que se dizem membros Da Ku Klux Klan Em 1970 Amando um filme de 1915 Então Te faz pensar O quão para trás Essas pessoas estão Quanto presas no passado E quão mente fechada Elas são São dois filmes Que me fizeram pensar A gente gosta muito De dizer que a gente progrediu E a gente progrediu Muito E tem coisas Que a gente pode dizer E fazer hoje Que não se fazia Cinco anos atrás Dez anos atrás Mas que fica aquela mensagem De que a gente A gente tem muito A seguir em frente Se você gostou desse vídeo Não deixa de clicar E se inscrever aqui embaixo Clica no sininho Que daí você vai ser notificado Toda vez que eu postar um vídeo novo Deixa o joinha Para ajudar o canal E deixa aqui nos seus comentários Se você gostou do filme Se você quer saber mais Se você quer assistir Depois de ter visto esse vídeo Deixa tudo aqui nos comentários E a gente se vê Semana que vem E aí